Como estamos na vibe de mid e eu vi que ele tinha jogado de Orianna, que pra mim é um dos melhores mids, bora pra uma análise de gameplay da Orianna, também do Soking. Se você não assistiu, o último vídeo de 18 horas foi isso. E todo dia tem vídeo de 12 horas no canal também. Então, vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. O Soking tá na melhor de 3 aqui pro diamante, tá? Então é um player bom. Nós vimos a gameplay de Zed dele, 18 horas, no vídeo de ontem. E agora tem a gameplay de Orianna aqui, que eu não quero perder, porque eu gosto muito de Orianna, tá? Este sim é um personagem pra mim, que faz uma diferença muito grande no jogo, porque ele é ótimo em teamfight. Tá jogando ali Mastery na jungle, odeio Mastery na jungle, e ele deu um azar demais, velho. Caraca, velho, a MF tá a ficar no início. Nossa, não é só a MD3 acontecer isso, você fica chateado. A primeira, você não viu, ele perdeu. E a segunda já começa desanimado, tá? Então, é isso. Vamos ver se a MF vai voltar, se não vai. Se vai ter jogo, se não vai, vocês vão sair fora. Mas, vocês viram aqui o quanto ele consegue ser opressor em cima da Akali. Buscar isso aqui é loucura, tá? Não faça isso. É loucura que ele é muito punido, ó. Ele não pode descontar. Olha o tanto que ele foi punido por causa disso. Você pode quebrar a planta. É genial você quebrar a planta. Se o cara tá full skill e você tem a chance, quebra a planta. Mas, fazer isso aí não faço, não. O Arte preguiçoso de novo, tá? Ele tem essa mania de colocar esse Ward aí. Se ele tá puxando a lane, é pra guardar, é pra sair da lane, é pra ficar fora. Por quê? Porque ele tá com abertura pro Django de lá. Eu não sei quem é o Django de lá. Mas, se o Django de lá vier, ele morre. Nesse momento aí. A Oriana não tem escape, tem um flash. No máximo. Akali combou, deixou ele com nada de vida. Ele tem a plantinha dele ainda. Ok, ele vai voltar pra lane. Tranquilo. Olha o Lissinho, tá? Tá vendo? Se fosse pelo lado contrário do Ward dele, ele tava ferrado. Tá, tudo bem. Tá de boa, tá tranquilo ali. Ele não vai morrer. Master Yi tá dando na cara do Lissin, não vale a pena. Master Yi não ganha de Lissin, tá? No nível 3. Não ganha. E ele tá com pouca vida. O Lissin pulou, né? Ele errou tudo. Vai ter que guivar, sair fora. Master Yi agora consegue matar Akali. É, Master Yi fez o Arunga, conseguiu. Vai invadir a Django do Lissin, só que o Lissin veio de lá, não deve ter nada. E também tá traqueando bem aí, Master Yi. Você vê que a Oriana forçou muito em cima da Akali, muito mesmo. Se ele não tivesse feito aquele erro punido, sendo sido punido, pegando aquelas gotinhas da Oriana lá, valeria a pena. Ele teria dado um surro muito grande, né? Valeria a pena. Ele teria dado um surro. O Master Yi não ganha de Lissin, ele tá lá na Django dos caras. Ele vai encontrar o Lissin e vai acabar morrendo. Ó, o Lissin tá... Olha, tô falando. O que que esse Master Yi foi fazendo, velho? Meu Deus do céu. Hide on Bust. Eu conheço esse cara, eu já vi esse cara jogando em algum lugar. Morreu. Será que esse cara é BR? Aí, ó. Ó, tá. Meu Deus do céu. Ô, Hide on Bust. Vai assistir aí se você for BR. Eu já vi seu nome em algum lugar. Se for BR, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer umas loucuras dessas. Você não ganha de Lissin antes do nível 5. Até depois do nível 5 é arriscado você morrer, tá? Porque se o Lissin jogar bem também, ele te chuta pra trás e te mata ainda. E foge muito fácil de você. Então, não vai endoidar em cima do Lissin, velho. Vai farmar. Seu boneco é de farm. Quer jogar de Master Yi? Vai farmar. Oriana dando um pau ali na lane, conseguindo tirar a Akali, tirar a vida dela ainda. Ou seja, ela tira a lane, tira a vida e tira a farm. Olha como que é bem mais forte. Bem mais poderosa. Tá tomando demais isso aí, tá? Talvez ele não jogue de Akali. Então, ele não sabe que a Akali dá pra se proteger no Minion, né? Pra isso. Mas, ainda assim, é o pau que ele dá dano. Pronto. Essa é a hora do gank. Agora é a hora do gank, tá? Give essa wave e ganka. Ou leva essa wave e ganka. Tanto faz. Mas tem que levar rápido. Tem que bater. Não para de bater nos Minions, não. Aí, levou. Ganka. Ganka onde? Bot. Tá vendo? Avisa que você vai gankar e vai. Por quê? Porque aí os caras seguram a lane e você ganka. A Oriana tem pouco gank, tá? Ela faz pouco roaming. Vacilou, tá? Era a chance dele gankar. Ó. Olha que gank seria perfeito. Ele teria ido gankar. Faria o gank. Vamos supor que deu errado. Akali estaria dando B quando ele estivesse voltando pra lane. Que ele poderia voltar com os itens dele pós-gank ainda. Akali estaria chegando na torre dele. Porque ele tinha que matar essa wave ainda, sacou? Então, era o melhor jeito de gankar. Muita gente pergunta, ah, quando é o gank no mid? É isso aí. Essa é a hora. Você tá nível 5, você tem o seu power spike, né? Às vezes nível 3, dependendo do personagem, também dá. E aí você vai e ganka. Ah, tomar um gank ali pra fugir vai ser difícil. Hum, tem ultimate ainda. Ah, não, já usou, já usou. Viajei, viajei. Morreu. Mas tem ele pra morrer também. Vai morrer. Kennen é muito forte no early game. O... O Lissin é muito forte no early game. E é loucura. Nossa, vai morrer os dois. Dá pra matar os dois, dá pra matar os dois. Deixa eu ver ele matando os dois, o Kork. Calma. Matou dois. Boa. Dá pra matar Akali. Triple kill. Yes. Nossa, desculpa. Essa palma deve ter te assustado aí, né? Desculpa. Mas, eu sabia que ia matar. Os caras viajam demais, velho. Eles não conhecem, parecem, o poder do campeão adversário, entendeu? Eu não tinha por que fazer isso. Dá um dive em cima de um Kork que tem escape e já tinha matado um. Entendeu? E tava com vida full ainda. Eu não tenho nem noção. O jogo não... Esse triple kill do Kork garante um jogo bom pra ele ainda, tá? Então ele tem um jogo bom. O problema é que ele tá de Mastery aqui na Jungle. E Mastery na Jungle, guys... Ai, ai, ai. Tem que ser muito bom, viu? Você tem que jogar muito bem pra ganhar o jogo de Mastery na Jungle. Outra Lee Sin no final do jogo que você destaca. A vantagem é essa. Se o jogo durar, você vai ter um destaque em cima do Lee Sin. Do lado de lá tem um Akali e tem um... É, tem um Kennen, né? Que segura o Mastery muito fácil. O Mastery pulou de novo de barra da torre. Beleza, não tive o que fazer. Conseguiu matar. Tá rolando o drag. Se o Lee Sin morrer agora, o drag é deles. E aí dá uma vantagem muito grande. Mas o Lee Sin não vai morrer, não. Ou vai? Ó, será? Não, morreu não. Vai não. A Dix chegou... Mastery não foi no drag. Não quis arriscar mesmo com a vantagem numérica ali. É uma generada de poder muito grande pra você fazer esse drag, tá? Valeria a pena ter feito. Você faz rápido, não perde tanta vida. O Mastery é muito tranquilo pra isso. O Lee Sin tinha que voltar à base, tava sem vida. E só tinha a Jinx e a Lulu ali. Conseguiu fazer, porque demora 22 segundos pra você voltar à base e voltar pro drag. A média de 20 segundos, 22. Então é bem tranquilo pra ele fazer nesses 22 segundos. O Mastery de início, ele deve demorar em torno de 18, 17 segundos pra fazer solo esse drag. Se ele fizesse com todo mundo ali, 11, 10 segundos ele fazia. Tranquilo. Ainda mais que tinha uma MF do lado, né? ADC. Muito forte. Então foi vacilo do Mastery ali demais. Beleza. Ele volta pro mid. Tá farmando. A Oriana tem isso, tá? Ela não precisa gankar tanto. Ela pode farmar. Vocês viram que ele não é muito de gankar, não. Ele tá jogando muito solo, microplay dele mesmo e tal. O problema é que isso faz com que o mid não seja tão... Tão eficiente em jogo, tá? A única vantagem aqui é que ele tá forçando o mid o tempo inteiro e a Kali também não sai do mid. Então fica ele e a Kali lá o tempo inteiro. O mid tá meio desaparecido do jogo e que decide as outras lanes. Aí, se o mid é assim, o jungle tem que fazer diferença. Só que o jungle dele trola, né? O jungle dele trola bastante. Os caras também de lá não fazem objetivo, tá? O Mastery sim tentou fazer o Aralto solo, mas foi traqueado. E agora o Kennen pode entrar e matar todo mundo. Oh, ultou o Kennen. Não, não tinha ult, não. Meu, se o Kennen ult ali, matava todo mundo. Acabava o jogo. Lindo. A MF pegou o Aralto. Eles estão na 6x6 e eles estão na vantagem agora por conta desse Aralto. Esse Aralto garante uma first tower, tá? Então tem que saber se é utilizado ali. Talvez utilizar no top seria a melhor opção. Ok ela utilizar ali. Já que não tem ninguém, dá pra levar essa torre. Mas... Se alguém chegasse aí, defendia. Vai conseguir a first tower, vai dar uma diferença grande de gold. Nice do nice. Jogou bem a MF. Ih, não conseguiu não, né? Porque o bot levou a torre. Cobrou a torre de lá. Que droga. Quem tinha que ter defendido era o Mastery defendido aquela torre lá. Vai acabar cobrando duas torres o bot. Porque o Mastery não vai conseguir defender a Lulu e a Jinx. Querendo ou não, o Mastery contra a Lulu. A Lulu segura ele muito fácil naquele knock-up que ela dá. Além do que protege a Jinx muito fácil. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Pulou, knock-up, rolou já. Já rolou proteção. A Lulu vai dar o slow nele. A Jinx vai... Opa, matou, matou. Agora ferrou pra Lulu. Dá pra dar double kill. Ah, o Lucinho tava lá, o Lucinho tava lá. Tava fazendo drag. É, é muito ruim se a Jinx morre, entendeu? Talvez a Jinx morreu no vacilo, tá? Porque não era pra morrer não. Se liga no que que acontece. Mastery chega. Se ele for um bom Mastery, ele não chega soltando a Q dele, tá? Se ele fizer isso, ele é horrível. Mas ele chega, bate, bate. A Lulu vai lutar. Ele dá o Q. Só que na hora que ele dá o Q, a Jinx solta as traps e fica atrás das traps assim que ele voltar. E aí a Lulu, enquanto isso, protegeu a Jinx. Na hora que ele cair na trap, eles tão batendo, a Lulu dá slow e ele sai correndo. Até isso, não voltou o Q, ele tá morto, entendeu? Então, é difícil morrer 2x1 ali de Lulu e Jinx. Mas tudo bem, né? Talvez ele jogou muito bem, eu não sei. Não deu pra gente ver. Mas eles conseguiram o quê? 2 torres por 2 torres. E aqui o do Lee Sin, por... É, pau a pau, pau a pau. Ficou pau a pau o jogo. Eles não estão na vantagem da Fuget Tower, mas perderam o drag, né? Eles perderam o drag. Então o time de lá tá com vantagem. Só que eles estão Oriana no mid e os caras de lá estão na Kali. Então eu dou vantagem pra esse time de cá. A Jinx é muito forte no final de jogo, muito forte. Diferente da MF. Mas... Aqui tem um Kork também, tá? Que bate muito bem. Então o Kork e MF vão tá um bust muito bom. Eles tem um Alistar que levanta todo mundo. E com o combo da MF de Maskman aqui, consegue levar tudo. Então... Tá pau a pau a parada. O Lee Sin... É... Consegue fazer um bom trabalho, mas no final de jogo até que não. Nossa, que nice. Jogou bem o Lee Sin. Deu um esquiva bem muito boa. Não precisava ter esquivado, mas jogou bem. Já que naquela situação. Perderam 2, estão indo atrás. Pra caçar eles são bons. Mas tem torre ali no meio e eles estão protegidos. Tá de boa. A Oriana não tem ultimate. Esse é um problema. Não vai dar pra chegar lá no meio e fazer um estrago. Tá jogando muito apagado a Oriana. Eu tô sentindo muito ela apagada no jogo, sabe? Não tá se achando no game. Agora ela pode se achar sem ultimate. Ela não faz muito estrago aí. Tem que tomar cuidado com isso. Guivara ou Barra. Por cima dela, ela tá morta. Tem que jogar bem pra ela não morrer. É, a Jinx largou Lee Sin. Viajou, velho. Viajou. A Jinx viajou. A cor foi da Jinx, tá? Não foi do Lee Sin, não. Lee Sin jogou bem. Por mais que tivesse a torre. É porque... Vamos lá. Não tem conhecimento que ela tava sem ult. Eu tinha esse conhecimento. Então o Lee Sin jogou bem. Com o conhecimento que a Oriana tinha esse ult, a Jinx jogou bem. Era give-se kill, já tiramos ela, vamos embora, reseta, nós estamos na vantagem. Era essa a vantagem. Só que se tinha o conhecimento deles, que ela tava sem ult, não sei como eles teriam, se eles estão precisando de atenção, aí valeria a pena dar aquela corrida atrás ali. Porque a Jinx só de um slow ali matava ela. Precisava dar o slow. Mas deixou o Lee Sin sozinho. Então, não sei. Não sei. Depende do conhecimento aí agora. Então, não foi errado de nenhum lado. Ela voltou a farmar. Muito farm, tá? É vantajoso pra uma Oriana fazer isso. Ela vai ficar forte. Não vai perder do gold. Mas muito farm e pouca teamfight. E se tá trazendo a Oriana pro jogo, que se destaca tão bem o tempo inteiro na teamfight, toda vez que tivesse ult, ela devia estar mais pra teamfight e menos pro farm, tá? Então, leva a lane, sai, vai e junta com a galera. Junta lá no mid. O MF e o negócio estão lá sozinhos, tá vendo? Junta lá no mid. O Kenny foi sozinho com outros dois. É maluco. Sei que tá roubado, mas nem tanto, né, Kenny? Agora chegou. E ela tá levando torre aqui. Então, pra mim, não é um estilo de jogo legal pra mid, tá? Esse estilo de jogo que ele tá fazendo é pra top. Aí é um estilo de jogo de top. Num... Num não de mid. Ele saiu do PC. Ela deve ter rolado alguma coisa. E... A teamfight rolou, mas não matou ninguém lá naquela brincadeira. Então, tá pau a pau. O time de lá tá pior do que o daqui. Não é tapar a pau, porque no late game, onde tá se desenrolando o jogo, nós temos dois caras muito fortes, né? Do lado de cá nós temos a Oriana e o Alistar, que vão se destacar ali numa teamfight final. E de lá nós temos o Kinnin, que se destaca bastante. Uma Lulu de proteger a Jinx, que é um late game também. Como é que tem o Kork com a MF, né? A Jinx fica pau a pau com eles. A Kali que fica apagada. É, mas ela acaba ficando apagada. Mas eles vão decidir. A Kali e Mastery. Vão acabar decidindo essa brincadeira. Porque se eles entrarem bem na teamfight, eles podem tirar um cara e a teamfight fica mais fácil, né? Tem que entrar bem. Tanto o Mastery como a Kali. Eles foram pro drag. Essa vantagem é deles nessa hora de jogo, tá? Mas eles estão com menos kill e um drag a menos. Então tem que tomar cuidado. A Oriana usou a skill nela mesmo pra chegar. Ok. Vai chegar o Tano já, acredito eu. Não, não ultou ainda. Bom loot da MF. Pegou o Kinnin. Nossa, mas o Kinnin conseguiu fazer um estrago. Mata a Oriana. E agora ferrou-se. Ferrou-se. Morreu todo mundo sobre o sol, o Lee Sin. Morreu também? Não. Ai, morreu. Não. Morreu? Não. Vai voltar? Não. Vai voltar. Tô e matou. Menino, Lee Sin. Brabo. 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 Kork. Não, velho. Por quê? O Kork joga bem, caramba. O Kork joga bem. Não tá a sua, não. Sabe o que deveria acontecer ali? Na verdade, o Alistar tinha que estar do lado daquele Kork ali. Porque o Alistar não tinha que estar fazendo nada ali. Estava só passeando. Se ele estivesse do lado, ele se pular, se ele fizesse... POM! O Kork não estava. Não foi o Kork que estava errado, não. É que na hora que você fica puto, né? Você só xinga. Mas o Kork estava errado, não. O jogo agora ficou muito difícil. Dois drags do lado de lá. E o late game do ADC de lá. Sem contar que tá pau a pau, né? Então a vantagem vai fazer diferença. A vantagem dos drags e tal. A Orianna agora entra no jogo muito forte. Então ela conseguiu chegar onde ela queria, né? Com esse farm dela. Full farm aí. Menos gank, mais farm. Só que agora precisa acertar os combos, né? O combo do Kenny é muito mais fácil de acertar do que da Orianna pra acertar em todo mundo. Aqui ele depende muito do Alistar. Startar essa teamfight certa pra ele conseguir fazer um estrago muito grande. Talvez colocar a bola no Alistar, mas aí é... É, colocar a bola no Alistar seria melhor. Alistar flash com a bola. Flash stun com a bola. Ele startou a Lulu. Péssimo start. Pior start possível é isso, tá? Porque a Lulu não toma tudo. Ela consegue se sair muito fácil das coisas. Ele tem que startar três. Eu ia falar, poderia ser startar a Jinx, mas não. A Jinx a gente tem que fazer é o Mastery. A Mastery tem que estar atrás da Jinx lá, entendeu? E a Lulu protege... O problema é que a Lulu está sempre protegendo a Jinx. Então a Jinx também não vai tomar start tão fácil. Tem que achar um vacilo. A Lulu não está protegendo a Jinx e ele startar na Jinx. De preferência o Mastery. Conseguiu o start. A bola está nele. Eles conseguem ali um ultimate legal. Não, não conseguiram ainda. E vai conseguir? Conseguiu. Conseguiu ultimate boa. Double kill. Boa ultimate. Levou dois. Olha lá, conseguiram uma boa teamfight. Vamos levar um Baron de graça. Tá vendo? Era isso que eu te falei. Uma teamfight bem feita, eles conseguem ganhar. E start do Alistar. Por incrível que pareça, o Alistar não tem que proteger a MF, porque nós temos um Kork também. Então, deixa. O Kenan vacilou também, tá fora da teamfight. Foi lá levar o Nexus. Tem jeito daquele Kenan levar o Nexus? Eu acho que tem, porque o Nexus cai muito rápido, viu? Se ninguém voltar, aquele Kenan leva aquele Nexus. Nossa, o Lee Sin roubou o Baron. Acabou. Acabou. Cara, vamos voltar a esse finalzinho. Eles ganham a teamfight. Eu quero que vocês se liguem muito aqui. Eles vão ganhar a teamfight. E o Kenan tá lá no bot splitando. Ok, até aqui tudo bem. Não necessita de fazer nada. Eles perdem a teamfight exatamente porque o Kenan não tá aqui, que é o teamfighter de lá, né? O cara que faz mais estrago. E o Kenan continua splitando. Lembre-se que o Nexus que é muito rápido, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Venceram a teamfight. Cara, B. B. Baron é bom? É. Mas eu preciso que o mid db e não o adc. Tá entendendo? Ó quem deu B. A porcaria do adc. Que não corre no solo o Kenan e vai morrer pra ele lá. E também é o que mais ajuda no Baron. O jungle demorou muito a vir também. E o Lee Sin ainda... Nossa, o Lee Sin rouba muito bem, né, velho? Olha esse. Pô, roubou o Baron. Que era o jeito deles dar B pra voltar. Enquanto isso, o Kenan tava levando. Eu posso te falar uma coisa. Eu não sei se dava tempo, pelo vida que tava o Nexus ali, que a gente viu. Eu acho que não dava tempo deles voltar mesmo de Baron, velho. Não dava. Então temos outra gameplay aí de mid, tá? Dessa vez de Orianna. Só que Orianna full farm. Pra Orianna, é bom. Porque ela fica muito forte no final. Você vê ali que um ultimate bem dado, igual ela deu no final, ele mata muita gente. Faz um estrago muito grande. Vou contar que ela não é tão boa pra gank. Mas não é tão boa. Porque você vê que ela consegue fazer um... Fazer um homing legal pra speed dela e chegar no bot. Primeiro ultimate já poderia ter gankado o bot. Principalmente que tem dois lá, né? Então você pega um bot ali com jungle, com três. Faz um estrago muito grande. Principalmente tá com um alistar ali, que consegue dar start. Você colocando a bola nele e tal. Então eu gosto mais de um mid mais agressivo, tá? Um mid que participa mais do jogo. Por mais que, como ele tava numa vantagem muito grande no mid, ele manteve a Akali sempre no mid travada. Ela também não fazia nada. O mid tava ali sempre na vantagem dele. O ruim, que se ele não ganka, tendo essa vantagem, ele também não leva tor. E ficou nessa brincadeira. Acabaram perdendo first tower, perdendo drag, perdendo tudo e perdendo o jogo. Então, se você é mid, participe um pouco mais do jogo. Vou procurar aqui uns mid que gostam de gankar pra gente trazer pra cá também. Mas, em 12 horas, vai ter vídeo aí de gameplay minha no mid, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o sistema de movimentação do mid. Beleza? Já confere, tá inscrito no canal? Deixa o like aí também. E bora pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.